Este grave acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira em Francisco Beltrão, sentido a dois vizinhos. A colisão frontal foi entre uma Honda CB Twister 250 de Francisco Beltrão e uma Honda CG 150 de Enéas Marques. Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento. Duas pessoas ficaram feridas e um homem foi identificado como sendo Ademir Itzaki, de 46 anos, morador de Enéas Marques. Ele entrou em óbito no local da colisão. A gente deslocando para o local aqui, a gente passou por terceiros, que era uma ambulância que estava fazendo uma transferência de paciente e acabou se deparando com um acidente aqui e prestou os primeiros socorros, encaminhando os dois ciclistas, que era ileso, que apenas caiu, que era garupa, e o condutor que estava em um código mais avançado, que eu não sei dizer o grau, encaminhado ao hospital. A criminalística e o Instituto Médico de Francisco Beltrão foram acionados para fazer a perícia e a remoção do corpo. A Polícia Rodoveira Estadual fez os levantamentos e registrou a ocorrência.